No estúdio 1 da TV Difusora, os trabalhos seguem a todo vapor para que tudo esteja pronto já nas primeiras horas desta quinta-feira. O debate tem como objetivo ajudar o eleitor a tomar a decisão na hora do voto. Para que tudo fosse feito com total lisura, os representantes de todos os candidatos se reuniram com a organização e com os advogados, para que juntos pudessem discutir e definir as regras. Com relação aos debates, a legislação eleitoral, ela sim já determina e há uma descrição normativa bem específica sobre isso e a TV Difusora certamente cumpriu todos os requisitos determinados pela legislação eleitoral. Todos os candidatos e todos os seus representantes foram convidados com uma antecedência bastante maior até do que o prazo eleitoral, que é 72 horas dessa comunicação. Todos foram convidados, participaram, enviaram representantes e se deliberou sobre as regras e foi decidido, na verdade, a unanimidade, coisa que a legislação eleitoral determinaria que fosse por dois terços. Então, as regras foram todas determinadas, foram decididas e o debate acontecerá dentro da normalidade eleitoral. Regras estabelecidas para todas as situações, inclusive em se tratando do não comparecimento de algum candidato. Todos os candidatos foram convidados, deverão comparecer, pegar as credenciais na TV Difusora e aqueles que não comparecerem por algum motivo terão os seus nomes colocados no púlpito e assim se passará durante todo o debate. No primeiro bloco, os candidatos irão se apresentar. 30 segundos para cada e, em seguida, o candidato pergunta para candidato com tema livre. No segundo bloco, os candidatos responderão perguntas dos jornalistas. Será feito o sorteio do candidato e o tema é livre. O candidato sorteado deverá responder apenas uma pergunta e escolher outro candidato para comentar sua resposta, dentre os candidatos ainda não escolhidos. Após o comentário, o candidato terá direito a uma tréplica. No terceiro bloco, o candidato pergunta para candidato com temas específicos que serão sorteados. No quarto e último bloco, os candidatos farão as suas considerações finais. O debate realizado pelo Sistema Difusora de Comunicação nesta quinta-feira é o primeiro a reunir os candidatos ao governo do Estado por uma televisão do Maranhão nessas eleições. Uma oportunidade para que os eleitores conheçam as propostas, mas, acima de tudo, as intenções de cada um deles. É importante, né? Eu acho importante, porque aí a gente não vai ficar sabendo só por si, vai saber pelos outros também, né? A proposta dos outros também. Sim, aí eles vão apresentar o que eles têm de melhor para a população e o eleitor, sendo esperto, tem que averiguar direitinho, né? Para poder ver qual é a melhor escolha. Obrigado.